Olá meninas da Ela FM, aqui quem fala é o ator Augusto Madeira. Tô aqui pra convidar você pra assistir o filme que eu tô fazendo, chamado A Esperança é a Última que Morre, que estreia agora, dia 3. Dia 3, tem que correr pro cinema pra ver. Tô eu, a Dani Calabresa, o Rodrigo Santana, a Catuxa Canoro, o Danton Mello, o Thelmo Fernandes. Um filme do Calvito Leal, produção da MPC Filmes. O filme tá divertidíssimo, é uma história sobre jornalismo, serial killer, um monte de coisa misturada, mas bom a beça, bom cinema, você vai curtir. Então não deixa, ó, 3 de setembro estreando em várias salas por todo o Brasil, tá bom? Tamo esperando vocês lá. Beijo grande.